Oi gente, na aula de hoje, para o oitavo ano de ciências, a gente vai tentar responder alguns exercícios, tá? Eu sei que o assunto talvez esteja um pouco complicado, então beleza, presta atenção nessa aula, que nessa aula tu vai entender tudo, velho. Como aplicar as fórmulas, vai entender também o conteúdo mais precisamente, tá bom? Como é que funciona essa questão de circuito elétrico, potência elétrica, as diferenças entre essas equações, tá bom? Agora, peraí, velho, assista essa aula até o final, tá bom? Para tu entender tudo e ver a resolução completa dessa atividade, tá bom? Então beleza, a gente vai responder agora nessa aula, a atividade da página 290. Então eu quero agora, pegue teu livro e acompanhe a resolução dessa atividade, tá certo? Seguinte, vamos lá, questão 2. Diz o seguinte, as primeiras questões não são de continha, tá? Ah, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai responder primeiro essas questões, que não são de continha e as últimas a gente faz as contas, beleza? A primeira questão não é uma questão mais pessoal, então tu resolve aí em casa e eu presumo que tu já tenha respondido, beleza? A questão 2 diz o seguinte, as cargas elétricas em movimento ordenado constituem uma, aí tem várias alternativas. A gente sabe que o movimento das cargas elétricas, tá certo? O fato dessas cargas elétricas se moverem, fluírem em um determinado fio condutor ou em um circuito, a gente chama de corrente elétrica, tá bom? Então corrente elétrica é o movimento ordenado de carga elétrica, tá bom? Então a resposta correta para a questão 2 seria uma corrente elétrica, tá bom? Então, questão 3, que é uma questão de continha, vamos fazer a 4, tá bom? Aí a gente faz todas as questões de continha junto. Questão 4 diz assim, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então beleza, vamos ler aí cada afirmação dessa. Resistor é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica, isso é verdadeiro ou falso? Exatamente verdadeiro, velho, isso aqui é verdade. Resistor, como a gente viu, tem duas características. O resistor, então, pode limitar a corrente, como transformar a energia elétrica em energia térmica, beleza? Então essa afirmação é verdadeira, certo? Próxima afirmação. A potência dissipada por um resistor não depende da resistência, apenas da corrente. Professor, isso é verdadeiro ou falso? A potência dissipada por um resistor não depende da corrente elétrica? Falso. Como a gente viu, a gente tem uma equação que diz o seguinte. Que potência vai ser igual a um resistor vezes a corrente elétrica. Essa foi uma das equações que a gente viu que podem determinar o valor da minha potência elétrica, tá certo? Então o seguinte, uma potência elétrica pode ser determinada por várias formas. Uma delas é essa daqui, que relaciona o resistor com a corrente elétrica, tá bom? Então vamos lá. Próxima afirmação. Gerador é um dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, verdadeiro ou falso? Super verdadeiro. Gerador, como eu bem falei na aula sobre circuitos e sobre os componentes de um circuito elétrico, a gente viu que gerador serve para gerar energia com o próprio nome de arroz. E é gerar qualquer tipo de energia, tá certo? Tanto energia elétrica, como sinéstica, eólica, tanto faz. O gerador serve justamente para isso, para converter certo tipo de energia. Ok? A próxima afirmação diz o seguinte. Fusível é um dispositivo que mede corrente elétrica. Isso é verdade ou não? Falso, né gente? A gente viu que fusível é um dispositivo de segurança. Ok? Ele serve para limitar a corrente, para romper a corrente. Então, toda vez que a gente tem um problema em um circuito elétrico, o fusível é super importante. Porque aí ele dispara e interrompe ali aquela corrente elétrica, tá certo? Então, essa afirmação aí é falsa. Próxima afirmação. Circuito elétrico é um caminho para a corrente elétrica circular. Verdade. Circuito elétrico é justamente isso. E como o próprio nome já diz, né? Circuito. Para circular essa corrente elétrica, e para o exemplo da nossa casa, serve para o quê? Para a energia elétrica estar disposta em todos os cúmeros da nossa casa. Ok? Graças ao circuito elétrico, que a energia elétrica pode ser disposta dessa forma. Ok? A última afirmação diz o seguinte. Corrente elétrica é uma grandeza física medida em joule no sistema internacional. Falso, né gente? Medida em joule é a energia, não corrente elétrica. A gente viu que a corrente elétrica é medida por ampere. E a gente simboliza pela letra A. Ok? Então, ó, corrente elétrica não é medida em joule, é medida em ampere. Joule é a medição para energia. Ok? Vamos resolver aí junto alguns exercícios de conta, que eu sei que é o exercício que vocês têm mais dificuldade. Ok? Começam os mais difíceis. Vamos lá. Questão 3. Vamos ler junto, tá certo? Suponha que pela seção transversal de um fio, passa uma quantidade de carga elétrica de 20 coulombs em 5 segundos. Qual é o valor da corrente elétrica que circula nesse fio? Não se esqueçam. Toda vez que a gente for resolver um exercício, tem um problemazinho, quando a gente vai precisar usar uma fórmula e vai fazer curtinha, é super importante a gente fazer o quê? Ver o problema. Coletar todos os dados que a gente tem e depois escolher a equação que a gente tem que usar. Beleza? Então, o que é que o problema pega? O problema pega para a gente determinar o valor da corrente elétrica. Qual a equação para a corrente elétrica, velho? A gente determina a corrente elétrica por essa equação. Corrente elétrica vai ser igual à variação da quantidade de cargas e isso dividido pela variação do tempo. Então, se eu quero determinar a corrente elétrica para um determinado circuito, a gente precisa ter a variação da quantidade de cargas e a variação do tempo. Só lembrando que esse delta aqui representa a variação de alguma coisa. A mesma coisa para esse delta T aqui. Esse delta do lado do T representa a variação do tempo. Então, sempre que eu tenho a variação dentro das ciências naturais, eu vou simbolizar essa variação com esse delta T aqui. Então, variação, e nesse caso, variação da carga e variação do tempo, vai simbolizar o seguinte. A variação da carga vai ser a minha carga final menos a minha carga inicial. Já a variação do tempo vai ser o meu tempo final menos o meu tempo inicial. Beleza? E aí, tudo bem? Então, de boa. Vamos continuar. A gente precisa agora, então, coletar os dados. Quais são os dados que a gente tem? A gente tem o valor da carga elétrica, que é o seguinte. A variação da carga elétrica é 20 coults. A gente tem o tempo? Tem sim. O tempo é de 5 segundos. Então, beleza. Delta T vai ser igual a 5 segundos. O que é que a gente precisa fazer agora? Nós já cumprimos os dois primeiros passos. Ok? Nós escolhemos a fórmula que a gente quer usar. A gente dispôs aqui no quadro os dados que eu tenho do problema. E agora eu preciso pegar esses dados e jogar na minha equação. Ok? É super importante aqui. O dado que eu tenho aqui, eu jogo na grandeza correspondente a ele. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Se eu tenho aqui o valor da minha quantidade de cargas, da variação da minha quantidade de cargas, eu tenho que colocar esse valor aqui em cima. Certo? Então, corrente elétrica vai ser igual à quantidade de cargas que eu tenho no valor, que vai ser 20 coulombs. E 20 coulombs vai ser dividido pela variação do meu tempo. Beleza. Eu tenho variação do tempo também, que é 5 segundos. Ok? Só para relembrar. Foi o que a gente já fez aqui agora. A gente precisa ler o problema. Separar os meus dados. Escolher a minha equação. E depois de escolher a equação, a gente pegar esses dados e jogar na equação para a gente conseguir resolver. Tá certo? Então, depois de ter feito isso aqui, pegado os dados e jogado na minha equação, agora eu preciso resolver isso matematicamente. É só dividir. 20 por 5. E isso vai dar 4. Ok? Então, qual a unidade para a corrente elétrica? Para esse I aqui. A gente sabe que para a energia a gente utiliza o Joule. Mas e para a corrente elétrica? Como eu falei para vocês, é super importante. Todo final de problema, eu vou colocar a unidade de medida de cada grandeza. E a unidade de medida para a corrente elétrica é o Ampere. Tá certo? Então, aqui eu vou colocar a letra A, que simboliza essa minha unidade de medida. Tá certo? Próxima questão. Então, aí, vamos responder agora a questão 5. Ok? Questão 5 diz o seguinte. O ventilador de ciclo com potência de 90 watts. Quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma tensão de 120 volts. Aí a gente tem a nossa letra A. Tá? Agora, vou colocar aqui o quadro rapidinho. A letra A pede o quê? Qual a corrente estabelecida em Ampere, tá certo? Nesse aparelho sobre as condições. Vamos lá. O problema pede para a gente determinar a corrente elétrica. E a gente tem quais unidades de medida? A gente sabe que o passo que a gente tem que adotar é pegar os meus dados e separar. Certo? Então, vamos fazer isso. Recolher os dados do meu problema. Potência elétrica é dado do meu problema? É dado sim. 90 watts. Então, vamos lá. Potência elétrica é igual a 90 watts. Um outro dado que a gente tem é a tensão. Ok? A DDP, que é U. A gente simboliza como simbolu essa grandeza. E a DDP é igual a 120 volts. A partir desses dados, a gente consegue determinar a corrente elétrica? Consegue sim. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente tem essa equação aqui, ó. Potência elétrica vai ser igual a tensão elétrica vezes a corrente elétrica. Certo? Se eu quero determinar a corrente elétrica para o caso aqui do problema, e eu tenho a potência, e eu tenho a tensão, o que é que eu preciso fazer? Eu só preciso substituir todos os meus dados, o dado que eu tenho, aqui na minha equação. Certo? Eu tenho a potência e eu tenho a tensão. Eu pego esses valores e jogo na minha equação. Mas antes, é preciso a gente fazer um passo super importante. A gente sabe que a grandeza que está aqui, isolada, é a potência. Só que a gente não quer achar a potência. A gente quer achar a corrente elétrica. Tá, professora? Como é que a gente faz isso? Para não achar a corrente elétrica, a gente precisa deixar esse I aqui, isolado, de um lado da equação. Beleza? Então, vamos fazer isso. Eu tenho que passar esse U aqui, que está multiplicando o I para o outro lado. Por que eu tenho que fazer isso? Para deixar o I, que é a corrente elétrica, isolada, porque é justamente a que eu quero achar. Certo? Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer com relação a mexer nessa equação aqui, é passar a tensão elétrica, que é esse U, para o outro lado da equação. E por que eu tenho que fazer isso? Para o I, a corrente elétrica, ficar isolada. Porque é o que eu quero achar. Tá certo? Eu não quero achar a potência elétrica que está aqui, isolada. Eu quero achar I. A potência já tem. Certo? Então, vamos lá. A tensão elétrica tem que passar para o outro lado. Se está multiplicando o I, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Certo? Então, vai ficar potência elétrica dividido por U, que é a tensão elétrica, e isso igual a I. Tá certo? Eu tenho todos os meus dados aí. O próximo passo, então, é eu pegar esses dados e jogar na minha equação. Então, vamos fazer isso. Eu tenho que a corrente elétrica vai ser igual a 90 watts, que é o valor da minha potência. Uma potência está aqui em cima, eu vou colocar aqui, tá? 90, dividido pela tensão elétrica, pela DDP, pela diferença de potencial. Qual o valor da DDP? 120 volts. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Se a gente já escolheu a fórmula que a gente quer usar, já sabe os dados da questão, já substituiu, o próximo passo, então, é resolver essa continha. Tá certo? 90 dividido por 120. Se a gente fazer essa congência de divisão, vai dar 0,75. Certo? Então, o valor da corrente elétrica vai ser igual a 0,75. Então, é o seguinte. De novo, é super importante, toda vez que a gente for fazer os nossos problemas, que a gente estiver lidando com fórmulas, a gente colocar no final as unidades de medida. A unidade de medida para a corrente elétrica, como a gente já viu, é ampera. Então, toda vez que eu achar o valor da corrente elétrica, eu vou colocar aqui no final a letra A, que simboliza a unidade de medida da corrente elétrica, que é o ampera. Certo? Por enquanto é só. Não esqueçam de fazer os outros exercícios que estão dispostos no livro e dados de vocês também. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar aqui nos comentários, que eu respondo, não tem problema. Outra coisa, não esquece, se tu não entendeu muito bem, revisar, assista as outras aulas, tenta fazer os exercícios do livro, tá bom? E pode me perguntar à vontade. Compartilha essa aula no teu Instagram, marca a escola e convida os teus colegas a assistirem também. Incentiva eles e compartilha o conhecimento, tá bem? Tá bom? Isso é super importante e faz parte também do aprendizado. É isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Até mais. A gente se vê na próxima aula.